Eu tive a graça de no último dia 7 de junho celebrar 15 anos de ordenação sacerdotal E desses 15 anos, quase 11 aqui na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro O povo fez uma festa bonita para mim Eu me senti muito valorizado pela minha paróquia Inclusive pelos amigos padres, tinha uma participação significativa 16 padres vieram celebrar comigo, o nosso bispo Dom Carlos E toda a paróquia, inclusive ex-paroquianos que deixei já há mais de 10 anos Faxinal e Cruz Matina, estavam aqui celebrando comigo Então foi um momento de ação de graças pelos meus 15 anos E de reencontro com alguns paroquianos E também de confraternizar com o meu povo, com o povo da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Então foi um dia de muitas graças em minha vida E que senti a valorização que o meu povo dá à vocação sacerdotal É um sentimento de sentir-se filho de Deus e que tenho uma missão a executar Eu tenho um trabalho a realizar no mundo A evangelização, a vocação do padre é servir e salvar almas É valorizar o ser humano, é resgatar aquele que está perdido Como o bom samaritano faz Então ser chamado é uma alegria enorme Porque você está servindo o próprio Deus O que você está servindo ao meu povo, com o povo da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro